Música Eles tem energia e tempo de sobra. E para aproveitá-los de forma saudável, mais de 20 crianças e adolescentes de Cambará do Sul, com idade entre 5 e 15 anos, participam do projeto Guri Campeiro, no turno em que não estão na escola. Durante duas a três horas por dia, duas vezes por semana, no Salão Comunitário do município, eles aprendem sobre as tradições gaúchas e praticam diversas atividades. Este nos parece ser um projeto autêntico, onde o social está evidente, porque no momento que nós valorizamos o ser humano, nós estamos apostando na cidadania para, quem sabe, conservar a sociedade pura, como todos nós desejamos. O projeto é desenvolvido há seis anos e é uma iniciativa da Emateria RS Ascar, Prefeitura, através da Secretaria de Habitação e Assistência Social e Voluntários. Os encontros estimulam a convivência, as diferenças sociais e a vida urbana ficam para trás. As atividades desenvolvidas estão relacionadas com a cultura campeira, a lida diária, os apeiros utilizados, os hábitos, para finalizar a inserção da bomba. A história, a indumentária, a culinária e a preferida da gurizada, o tiro de laço. Emanuele e Héctor estão no projeto desde o ano passado, onde aprendem brincando. Aprendi muitas coisas, aprendi a fazer rédea de crinas, aprendi a fazer rédea de lã e lidar com couro. E o que você aprendeu aqui também ajuda você na escola, de alguma forma? Ajuda, sim, muito. Eu incentivo os meus colegas para participar do guribone de laço. E vocês aprendem e se divertem ao mesmo tempo? É, bem isso, a gente aprende e se diverte, sim. Antes eu andava na rua, jogando bola, daí agora eu venho para o curso. Acha melhor estar aqui fazendo essas atividades? Melhor estar aqui do que estar lá fora, fazendo coisas erradas. As atividades passam as novas gerações, o amor pela cultura gaúcha e pela vida no campo. É uma ação de sucessão familiar. Praticamente todas as famílias é o bisavô, o avô, o filho e o neto praticando, valorizando a cultura, a nossa cultura, garantindo esta identidade do gaúcho. Questionados, eles não se micham e mostram que sabem muito sobre a história e as tradições do Estado. Símbolos gaúchos do Estado do Rio Grande do Sul. Churrasco. Cavalo crioulo. Razão. Chumarrão. Brinco de princesa. Marcelo. Alguns heróis farroupilhas. Diga um. Benita Garibaldi. Benso Balsal. Giuseppe Garibaldi. Como se chama o animal que vai à frente da trofilha? Sinuelo. Trovador e guasqueiro. Gilberto é um dos instrutores voluntários do projeto. Trabalhando com couro cru, ele ensina a gurizada a fazer botões para rédeas. Eu sou um produtor rural, moro no campo, então a gente necessita de saber alguma coisa. E esse conhecimento tenho vontade de passar para eles, para a juventude que vem aí. Agora aqui, ele tem que passar um tempo por cima do outro. As crianças, no geral, são interessadas. Eu me tornei voluntária porque é um trabalho social e de importância para a tradição do município e do Rio Grande, que a gente não pode esquecer das tradições do nosso estado. Com o incentivo da família tradicionalista, Rômulo participa do projeto desde os sete anos, onde foi se aprimorando no laço. Foi lá que eu fui começando a treinar mais um pouco. Dois anos eu fui laçar na vaca correndo já. Hoje, com 13 anos, ele mostra o domínio do laço e faz o que poucos conseguem. Laça com as duas mãos ao mesmo tempo e dá show. Contando com um bom companheiro e as qualidades de um jinete, como agilidade, aptidão, força e dedicação, o guri coleciona conquistas em rodeios. Qual foi o primeiro troféu que você ganhou? Foi esse aqui, na vaca parada, quando eu tinha sete anos. E o último? O último foi esse aqui, lá em Jataí, Goiás. Dei na vaca correndo já. No passado também teve uma competição aqui? É, foi. Dei que eu ganhei o braço de ouro, que é esse maior aqui. E esse aí você competiu com vários adultos também? Vários. Tinha 200 e poucas pessoas adultas e eu ganhei sozinha. E o que precisa para ser um bom laçador? Tem que treinar bastante, ter um cavalo bom, um laço bom. Você treina todo dia? Todo dia, vaca parada, de manhã, de tarde, às vezes de noite também eu fico laçando. E como é que você se sente quando monta no cavalo e vai laçar? Ah, sinto bem, assim, que eu gosto, o que eu mais gosto de fazer é laçar. Roberta acredita que o projeto contribui para a formação do filho. Para ela, é de pequeno que se estimula habilidade e se aprendem valores e comportamentos. Eu vejo um grande crescimento em Cambará para os futuros laçadores, para as crianças, que enquanto eles estão ali laçando, eles estão se divertindo, estão aprendendo valores, não só laçar, mas organização, paciência, respeito com o próximo. E eu acho que vale muito a pena investir nisso. E eu me sinto muito orgulhosa em ter o Rômulo ali e já sendo exemplo para outros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.